Ainda agora com o assunto polícia. Operação desarticula o tráfico de drogas na região de Sorocaba. O que a gente chama a atenção é o seguinte, o alvo central, uma liderança de uma organização criminosa. Detalhes ao vivo com você, Luiz Negrelli. O que chama a atenção é que essa liderança estava articulando uma fuga importante, acho que é do Marcola, você vai confirmar. Mas o que chama a atenção é que essa pessoa estava aqui, perto da gente, Luiz Negrelli. Como tem bandido solto por aí, Negrelli? Bom dia. É isso mesmo, Barazal. Bom dia para você, para todos que acompanham o primeiro impacto regional. Pois é, durante esta ação aí, a princípio, para desarticular o esquema de tráfico de drogas, a polícia conseguiu deter este homem, então, que é membro dessa facção criminosa, que tem como líder o Marcola, que está preso lá em Brasília. E essa pessoa que foi presa aqui em Sorocaba seria um dos responsáveis por montar todo um esquema para conseguir resgatar o Marcola do presídio. Essa operação foi realizada ontem pela Polícia Militar, por meio do Batalhão de Choque, e também do GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público, junto também com a Polícia Federal. A gente tem algumas imagens dessa ação, que foi realizada ontem à tarde, então, pelas forças de segurança. A princípio, eles, então, iriam combater o tráfico de drogas aqui na cidade, mas tinham, então, como alvo, uma liderança, então, dessa facção criminosa, uma pessoa que estaria envolvida com o tráfico de drogas e também com posse ilegal de armas de fogo. Como a gente vê aí nas imagens, os policiais conseguiram, então, localizar algumas dessas armas e eles cumpriram oito mandados de busca e apreensão durante essa ação realizada ontem. E esse homem que foi detido nessa ação policial, ele teria sido, então, designado por essa organização criminosa para coordenar esse plano de resgate de várias lideranças da facção criminosa que estão dentro dos presídios. E também ele seria o responsável por organizar ataques contra equipamentos, instalações, estruturas das forças de segurança no estado de São Paulo. E também estaria ali na função dele recrutar, preparar outros criminosos para poder montar um verdadeiro grupo para resgatar, então, o Marcola, o Marcos Williams Camacho, que é o líder máximo dessa facção criminosa que atua no país. Atualmente, ele está preso num presídio federal em Brasília. E estaria, então, todo esse plano sendo arquitetado para resgatá-lo. E esse homem estava aqui em Sorocaba e foi preso durante essa ação. Todo esse trabalho de resgate, de acordo com a polícia, teria relação com os movimentos recentes, principalmente nesse ano, que envolvem toda uma reorganização na liderança da facção criminosa, a partir da disputa do poder entre as lideranças. Então, de acordo com a polícia, toda essa movimentação estava acontecendo nos bastidores para poder resgatar o Marcola. A Polícia Federal confirmou, então, a prisão dele durante essa operação. Disse que a prisão em flagrante foi por conta do crime de porte de arma de fogo e também de munições de uso restrito, como a gente vê nas imagens. Todo o material apreendido pela polícia e ele teve aumento da pena também, por conta de não ser a primeira vez dele ter sido pego utilizando esse tipo de arma e de munição. Ele foi localizado aqui em Sorocaba. Informação confirmada pela Polícia Federal, que disse, então, que os PMs, os policiais militares, capturaram ele com essas armas, com munições de fuzil de alto poder destrutivo e também uma série de outros calibres ali também foram apreendidos dessas munições. Por isso, ele foi encaminhado, então, para a sede da Polícia Federal aqui em Sorocaba, onde ali foi registrada a prisão em flagrante. Agora, ele está à disposição da justiça e aí depois dessa apreensão. O Batalhão de Choque, como eu disse, também atuou nessa ocorrência realizada ontem para poder fazer a apreensão desse homem, desarticular esse esquema criminoso de tráfico de drogas e o comando do policiamento disse que a rota, então, atuou de forma decisiva para ajudar na captura desse homem e, por meio de uma nota, o Batalhão também reforçou, né, Barazal, essa atuação rápida e precisa das equipes policiais para poderem acabar, pelo menos, com esse esquema que estava, a princípio, ali, começando a arquitetar tudo isso nos bastidores para resgatar o líder da facção. Então, agora, como esses caras são fiéis aos manos que eles chamam, hein, aos irmãos, hein, eles não desistem de liberar o Marcola. O Marcola está preso, ó, há tanto tempo. Houve outros planos para tentar resgatar o Marcola, certamente houve, não é o primeiro, não deverá ser o último. Agora, olha só o que a polícia encontra. Isso aí, ó, a R15 é cartucho de fuzil isso aí. Não sei qual é a calibragem que não dá para entender, não sei se é uma HK, se é uma R15, mas é aquilo que você falou, é um armamento de forte poder ofensivo, né, ele é realmente um fuzil, ele, meu, é impressionante a potência que tem uma arma dessa. E aí você vai atrás, olha o que a polícia encontra, olha o que está por trás de uma mochila, pistola, essa pistola também não conseguiu identificar se é .40, se não é, mas de qualquer forma, ele estava bem armado, hein. E um .38, olha ali, ele vai puxar agora o PM da Rota. É um .32. Pô, não deu para ver direito. Eu também não sou especialista em arma, né, Luiz Negrelli? Eu estou aqui falando por aquilo que a gente vê ao longo do jornalismo e tal, aquilo que a gente acaba aprendendo também, acompanhando as ocorrências. E o cara sendo conduzido, aí você encontra com esse cara na rua, na padaria, você acha que ele é bonzinho, olha aí. E assim, ó, outra coisa, para articular, né, ou arquitetar plano para liberar o Marcola, significa dizer que na hierarquia da organização ele não é pouca coisa não, né? Não é isso, Luiz Negrelli? Sim, inclusive a polícia destacou, né, Barazal, que toda essa questão da fuga dele é por conta de próprios conflitos internos que têm acontecido dentro da própria facção. Então, entre eles também tem ali uma reorganização, conflitos internos dentro da facção, que aí motiva, né, essa questão de retirá-lo da cadeia, né, do presídio federal, mas também esse homem estaria arquitetando libertar outras lideranças também desta mesma facção criminosa, então todo um esquema que estava sendo organizado até mesmo para reestruturar toda essa organização que atua, né, nos presídios do estado de São Paulo, também fora dos presídios, né, comandando o crime organizado, o tráfico de drogas, e agora esse homem preso aí, né, certamente a polícia agora deve encontrar outros desdobramentos de como que ele estava atuando, né, porque outras pessoas certamente já estavam sendo recrutadas ali, sendo juntadas a esse grupo para poder fazer esse esquema aí de libertar o Marcola, né. E vai além, né, ô Luiz, o que eu estou dizendo aqui é que não é uma simples prisão. A polícia precisa mapear, precisa identificar por que esse cara estava aqui, né, o que está atraindo o bandido para cá. Porque esses caras, lógico, eles ficam em determinados locais aí num tempo, depois vai para outra cidade, depois vai para outro lugar. Mas o que ele está fazendo aqui em Sorocaba? Esse cara é sorocabano? Ele mora aqui? Você está entendendo? Onde ele morava? Ele estava se escondendo? São perguntas que precisam ser respondidas, ô Luiz Negrelli. Porque eu conheci uma Sorocaba que não tinha esse tipo de coisa, né. Há muito tempo eu já estou aqui e a gente sabe que essa cidade maravilhosa que é, era muito calma. Mas se esse cara está aqui, é sinal de que tem um núcleo dessa organização criminosa instalado em Sorocaba. E as pessoas precisam tomar cuidado, a gente precisa tomar cuidado, as autoridades precisam tomar cuidado para que isso não se amplie mais ainda. porque você viu que tem atrás de droga, né. Atrás da droga tem criminoso, tem organização criminosa. Então é assim, é perigoso para todo mundo, Luiz Negrelli. A gente precisa ter uma noção do que está acontecendo. É uma estrutura muito bem organizada, né, Barazão? Ainda bem que a polícia também é bem organizada, né. Sim, ainda bem que é bem organizada. E aí, por isso que a polícia vai e pega os caras. Ótima, ó, inteligência, trabalho de inteligência. A prisão foi feita de forma profissional, técnica. Perfeito, parabéns. Ainda bem que a gente tem a polícia do nosso lado, Luiz Negrelli. Do lado do bem. Mas o mal está solto por aí. A gente precisa saber. Porque aquilo que eu já falo aqui, você já deve ter ouvido, Negrelli. E você, meu amigo que está em casa aí, como tem bandido solto por aí. Tá? Tem muito bandido solto por aí. Tem que tomar cuidado. Mais algum detalhe, Luiz Negrelli, em relação a essa ocorrência? Importante ocorrência. Por enquanto é isso, Barazão. Ocorrência apresentada na Polícia Federal em Sorocaba. E esse homem aí, então, preso em flagrante, agora está aí com a polícia. Nossa, obrigado, Luiz Negrelli, pelas suas informações.